E aí E aí E aí Se não tivesse ponhado nada aqui Não tinha nada disso aqui Pra que que tinha essa minha área aqui? Ali na igreja subindo ali não colocaram Tá bom, isso aqui era bom É É It O O Quem Saiu Aí, Jacir, ó Vem, junta aí mais a Amarils aí que vocês vivem andando junto aí, ó. Só deu uma semaninha de chuva, a prefeitura até agora. Diz que a gente tava pra cá arrumando, mas isso aqui vocês arrumou. Pelo amor de Deus, moço. Ainda conta, já é a terceira vez já com o leiteiro atolo na mesma estrada aqui. Tem condição não. Junta aí mais Amarils, vocês andam atrelado. E vê o que você faz aí pelo pessoal aqui, moço. Ninguém dá vence não aí. Busão Escolar Atolado aqui na linha 60.